O entardecer é bonito, Mas belo é o amanhecer. O entardecer é bonito, Mas belo é o amanhecer. Esperança é o dia, Novos fatos é um dia, Coisa nova, coisas novas, Podem acontecer. Um prego furou o pé do Zé, Tião amolou a faca, Minha Zéfinha pulou fogueira, Não era noite de São João, Pega o bacamar titulão, Coisa nova, coisas novas, Podem acontecer. Não era noite de São João, 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 Quem era noite de São João, Obrigado.